Minha terra é minha terra, minha terra não me pego Minha terra é a Versailles, onde meus olhos não pego Minha terra é minha terra, minha terra é minha terra Minha terra é minha terra, minha terra é minha terra Minha terra é minha terra, minha terra é minha terra Amém. 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 Amém.